E aí amigos do YouTube começa agora mais um review da S Gamers hoje vamos falar de um jogo muito bom Metroidvania dos bons mesmo chamado Cathedral Cathedral Metroidvania poderia ser facilmente um clássico apostando no visual retro similar ao chover night uma jogabilidade próxima aos Castlevania e outros jogos nesse estilo ele consegue ser uma grata aposta naqueles tipos de jogos que você não espera muito compra numa promoção da Steam e acaba se divertindo horrores o jogo tem uma história bem simples o protagonista acorda numa catedral infestada de monstros sem saber o que fazer e sem saber muito sobre si mesmo ele acaba descobrindo dentro dessa catedral que existe um portal selado e que precisa de orbes místicas para abri-la e desvendar o segredo de porque ele está ali o que que exatamente ele está indo atrás bastante exploração em vários cenários diversificados normalmente eu gosto de histórias um pouco mais desenvolvidas um exemplo é o iconoclasts que eu vou falar mais para frente em um outro vídeo mas aí para esse jogo que o foco acaba sendo na jogabilidade cheia de ação meio frenética exploração de mundos desvendar todos os segredos acaba caindo como uma luva porque ela serve apenas para ser um pano de fundo para você não tá fazendo nada a esmo apesar do mistério os chefes são interessantes os desafios vão sempre aumentando conforme o número de habilidades você vai coletando nessa jornada conceito clássico desse tipo de jogo dos metroidvanias e com ele consegue também deixar o backtrack não ser tão dedioso que normalmente é um problema você tá em uma área você acabou de pegar por exemplo pulo duplo e você tem que voltar lá para o começo às vezes é mesmo com portais acaba sendo muito demorado e não acontece muito com catedral que consegue diversificar bem esse tipo de exploração as músicas são muito boas e se encaixam bem com os ambientes se você gosta de 8 bits vai adorar caso contrário capaz de se achar um pouco irritante uma jogabilidade fácil precisa cheia de ação catedral é uma excelente aposta é relativamente curto e não tem tanto o apelo emocional na sua história como o próprio chovel night ainda assim traz boa diversão como falei no começo confirma todos esses características que eu falei e se você gosta de explorar o jogo e atrás de todos os segredos de todos os mistérios pode ter certeza que vai ter diversão garantida e muitas horas de jogatina nota final oito e meio se você gostou dessa análise curta e simples não esquece do like de compartilhar e deixar sua opinião do que você achou desse jogo porque é importante para eu ter uma noção das análises do que precisa ser feito o que pode ser melhorado e eu conto com vocês para poder sempre melhorar esses vídeos e trazer conteúdo novo agora que estou de volta back to the action a todo vapor se você gostou também não esquece que a gente está fazendo live lá no roxo de segunda a sexta-feira a partir das nove horas com todos os links na descrição deste vídeo um abraço para vocês até a próxima E aí